E aí, mano, eu tô de volta aqui no The Finals e, mano, esse jogo tá insano. Tá com muita gente jogando, tipo, muita gente jogando mesmo. Eu não esperava que ele ia ficar tão grande assim, né? Se vocês se lembram, eu tinha feito um vídeo na beta dele, só que não tinha nem server BR na beta, né? Agora lançou o jogo final, tá com server BR, tá cheião. Pra quem não sabe, esse daqui é um FPS novo, grátis, que saiu aí na Steam, acho que tem no console, tem crossplay e tudo mais. E esse é um jogo bem diferente, tá ligado? Tipo, é um FPS bem diferente, mistura vários FPS, vários gêneros. E, no geral, tem um feeling bem gostosinho de jogar, então tô de volta aqui nele. Literalmente nível 1, só que eu já sei jogar bastante, né? Porque eu joguei bastante a beta, acho que eu fiquei com umas, sei lá, 23 horas de beta, mano. Joguei pra cacete. Então hoje eu vou ir desbloqueando algumas coisas, testando algumas armas e amassar geral, mano. Amassar geral no joguinho. Como eu tô nível 1, eu só tenho o gancho SMG Sniper liberado, aí eu vou usar esses por enquanto, mas eu quero liberar o dashzinho. Mano, o dash e esse daqui de ficar invisível também é muito bom, só que o dash deixa uma movimentação insana, cara. Aqui tem até um videozinho explicando um dos modos, eu só tenho esse modo liberado. Aí o jogo funciona como se fosse um jogo de você jogando um jogo, tá ligado? Basicamente isso. Jogando um game de programa de TV, vamos supor, assim, com os narradores e tudo mais. Aí eu vou tentar dar uma atradada nessa daqui, jogar o mais amassante possível pra liberar uns pontinhos e liberar o dash. Porque o dash é, mano, o dash é muito insano, cara. E esse jogo tá muito delicioso de jogar, sinceramente. As pastinhas eu tô acabando rápido pra cacete, não sei se é esse modo que eu tô puxando. Mas tá delicinha, viu? Delicinha, cara. Vou colocar o gancho aqui. Boa. Mano, eu gosto do gancho, mas o dash é muito superior. Nossa, que grudada que eu dei no maluco, velho. Meu Deus, mano, que delícia, cara. Tão cavalando aqui, um barulho de paz. Ah, beleza. Sai daqui. Calma aí, o maluco veio bufando, velho. Fazer o objetivo aqui na paz. Que assim eu ganho mais pontinhos também. Nossa, o cara tá... Esse bagulhidinho pra ficar invisível é muito forte, mano. Não dá pra ver mesmo. Sai dali, os maluco... Mano, essa partida tá com uns caras tão bufantes, velho. Será que ele tá aqui ainda? Tenta pegar ele desprevenido por aqui. Tinha uma entradinha ali? Ah, sim, eu gosto. Boa. Boa, peguei de costa. Caraca. Agora foi a movimentação inteligente, mano. Tem alguém invisível aqui, não tem? Ele tá invisível, só que ainda continua com o barulho de paz, né? Ó, ó, sabia. Sabia. Deletado, simplesmente. Mano, esse bagulho, caramba, ele realmente fica invisível. É bem difícil de ver. Pelo menos eu não consegui ver, só escutei mesmo. Tentar dar um ruchadão sozinho aqui no time. Calma, meu time tá chegando ali? Tá. Nossa, meu Deus. Calma aí, calma aí. Meu Deus, como o cara vem. Nossa, entrei no meio do time dos malucos, né? Não tava esperando que ia ter gente ali. Mas também não tem como ser imortal, né? Uma hora os caras me matam. Boa. Deu pra amassar, né? Essa daqui, hein? Agora já dá pra pegar o dashzinho e desbloquear. Essa daqui é insano, mano. Disparada invasiva. Eu queria testar isso daqui, faca de arremesso. Mas aí vai demorar mais um pouquinho. Quer dizer, não tanto, né? Aí, agora... Agora eu estou preparado para o combate. Só vai, mano. Ué, essa intro... Essa intro é doída, viu? Mó flashbang na cara, mano. Deixa eu ver. Tô pronto pra fazer maldadezinhas, mano. É muito bom esse bagulho aí. É muito bom, hein? E dá pra simplesmente ficar fazendo os caras errar, os tiros tudo e depois se mata. Meu Deus do céu, velho. Tô jogando TDM aqui. Mano, é muito bom esse slider. Mano, é muito bom, velho. Pô, não tem como, cara. Se eu conseguisse arrumar a minha sensibilidade para ficar com a mirinha grudante, mano. Teria que estar na mesma velocidade daqui de fora, sabe? Só que, ó... Ele perde a velocidade quando eu não miro aí. É complicado pra mim, velho. Meu Deus, hein? Meu Deus do céu. Gameplay satisfatório. Que gameplay satisfatório. Não tem como. Eu não me... Eu não sei. Seguro, saiu louco, o bagulho tá parecendo o combustível aqui, tá da hora. Calma, 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 brincadeira, brincadeira, tô saindo já, deixa eu fechar a porta aqui de boa, o maluco tá me esperando ainda, mano, tentar fazer a playzinha de 1 milhão de Ki, olha, ele tá tomando dano ainda, deixa eu ver se consigo dar a volta por aqui, ele tá me esperando a porta, ele tá me esperando a porta, meu Deus, mano, o cara ficou me esperando sair da porta, nossa. Sai do outro lado, olha, assim, nem percebe que meu Ki é negativo, tá ligado? Imagina o que uma pessoa inteligente não consegue fazer nesse joguinho, se eu tô fazendo isso? Ai, 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 calma, 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 ai, boa. Ah, tá, não tô acostumando com a mira assim, já tá mais grudante. Bora testar a MV-5, desbloqueei ela aqui. Ah, tá, não tô acostumando com a mira assim, já tá mais grudante. Mano, ah, tá, não tô acostumando com a mira assim, já tá mais grudante. Isso que a gente vai ver... E aí? E aí? E aí? E aí? Boa? Mano, as partidas estão acabando muito rápido, véi. Mas tá, deu pra se divertir, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, hein.